Música Encontro sobre precedentes qualificados reúne ministros de tribunais superiores e de Estado, juristas e operadores do direito para fortalecer a cooperação entre as diferentes instituições públicas e o sistema de precedentes. Organizado em conjunto pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, o Sexto Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados reuniu diversas autoridades para estimular e difundir a construção cooperativa do sistema de precedentes. O objetivo foi discutir, por meio de palestras, o que é necessário para manter comunicação e cooperação entre os tribunais e órgãos do Poder Judiciário para fortalecer a cultura de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. O encontro também busca capacitar integrantes da magistratura, servidoras e servidores e difundir o conhecimento sobre as práticas do sistema de precedentes nos tribunais brasileiros. Foram abordados temas como o sistema de precedentes no Supremo Tribunal Federal, a relação com a jurisdição constitucional e a importância da questão federal, além de precedentes, jurisprudências e práticas colaborativas para melhorar a eficiência da prestação jurisdicional. O encontro tratou também da cooperação entre precedentes e a consolidação do sistema de precedentes obrigatórios na Justiça do Trabalho.